vou comer aqui uma costelinha de porco olha aí meus amigos parece espinha de peixe porque o porco é novinho vai fritar agora no exato momento vou fazer uma farinha assim aqui o irmãozinho aqui com a cebolinha gostarinha de atoja ó, então tô tojo, olha parece um picolé ó, então tô tojo ó, então tô tojo tá lavando as coisas lá, os pratos mas não esquece já tá falando pra mim comer a comida toda o que eu vou fazer ó, então tô tojo ó, então tô tojo ó, então tô tojo vai comer também mesmo, né vai comer tudo agora ó, então tô tojo ó, então tô tojo ó, então tô tojo e não esquece daqui ó, então tô comendo a comida tudo ó, então tô tojo ó, então tô tojo ó, então tô tojo na cidade aí, tá chovendo muito tô vendo, tô vendo tô vendo, tô vendo calor aqui deu umas esfriadas aqui em Goiânia no Goiásão aqui deu umas esfriadas mas quando esquenta frita até ovo aqui no Goiásão eu não uso eu não uso nem fogo vou fazer minha comida lá no asfalto só ó ó ó ó ó ó ó Rapaz, tu ainda tá comendo ainda? Rapaz do céu O homem comeu a comida quase tudo, rapaz Como é que pode um cristão desse pra comer desse tanto E não deixa com os outros Só ele que quer encher a pança dele Mas desse lado pra cá, rapaz Vou vazar Fica-te aí Fica-te aí comendo aí Que eu vou vazar Fica-te aí Fica-te aí Fica-te aí